A capacidade de raciocinar e aplicar lógica é uma marca registrada da inteligência em humanos e outros animais. Um dos tipos de raciocínio lógico mais explorado em animais que não sejam humanos é uma forma de silogismo chamado inferência transitiva. Essa forma de inferência foi descrita como um marco de desenvolvimento cognitivo exclusivo de humanos com pelo menos 7 anos de idade e no estágio operacional concreto de desenvolvimento. Mas atualmente há evidências de inferência transitiva em uma ampla gama de animais não-humanos como nos chimpanzés, várias espécies de macacos, ratos e várias espécies de aves. Em uma forma geral, é a capacidade de deduzir que se o item B for maior que o item C e o item C for maior que o item D, então o item B deve ser maior que o item D. As galinhas também demonstram essa capacidade. Quando as galinhas são colocadas juntas pela primeira vez, elas estabelecem uma hierarquia de domínio, uma ordem hierárquica. As galinhas dominantes derrotam os subordinados picando-os, saltando sobre eles ou os arranhando. Subordinados mostram submissão agachando-se ou tentando fugir. Se sabe dessa capacidade presente em galinhas, através de estudos sobre a ordem hierárquica das galinhas, onde na qual os indivíduos foram capazes de deduzir a força de um indivíduo estranho introduzido, ao ele lutar com membros já conhecidos. Música 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 Música